Ontem a gente falou sobre o caso do youtuber negro vítima de uma criticada abordagem da PM de Goiás. O caso foi registrado pela própria câmera do Felipe e mostra dois policiais militares agindo com truculência durante a abordagem que chegou do nada. O menino tava praticando esporte e eles chegaram no carro já com a arma apontada. E olha só, dá pra ver a arma apontada pra ele a todo momento. O rapaz fazia acrobacias com a bicicleta pra postar num canal no YouTube que já é conhecido quando ele foi abordado. De repente, os policiais chegam a algemar o Felipe. Pois, segundo a assessoria do governador de Goiás, o PM envolvido nessa situação de absoluto constrangimento foi afastado das funções e vai responder ao inquérito sobre a conduta. O governo de Goiás afirma que não compactua com qualquer tipo de abuso de autoridade. O caso ocorreu em um parque da cidade ocidental em torno do DF e está sendo investigado pelo Ministério Público de Goiás. Olha, eu queria falar que situações assim acontecem todos os dias com pessoas principalmente negras. E pra chegar ao ponto de movimentar o gabinete do governador é porque teve repercussão. Então é importante que a gente se manifeste, sobretudo nós, pessoas de pele branca. É que a gente tem que falar que isso está errado. Porque com essa repercussão ela chega em cima, nas autoridades. E esse comportamento tem que ser mudado na sociedade a partir de nós.